Maya e Mary Cinco bebês comendo na cama O sorvete caiu e sujou o pijama Mamãe chamou papai e ele disse Não quero bebês comendo na cama Quatro bebês comendo na cama O sorvete caiu e sujou o pijama Mamãe chamou papai e ele disse Não quero bebês comendo na cama Três bebês comendo na cama O sorvete caiu e sujou o pijama Mamãe chamou papai e ele disse Não quero bebês comendo na cama Dois bebês comendo na cama O sorvete caiu e sujou o pijama Mamãe chamou papai e ele disse Não quero bebês comendo na cama Uma bebê comendo na cama O sorvete caiu e sujou o pijama Mamãe chamou papai e ele disse Puma na mesa e não na cama Hum... Aham! Isso é bom!